Quando o bicho era Passou o dia, perdi o trem Já era hora de me ligar Acabou o vinho, eu nem notei Parou a música e só então dancei Sozinho, sozinho Sabe quantos dias eu não acordei Quantas noites claras eu procurei Último pra sair da folha Um cantinho, um acorde Pra ver o sol nascer Quando o bicho era Passou o dia, perdi o trem Já era hora de me ligar Acabou o vinho, eu nem notei Parou a música e só então dancei Sozinho, sozinho Sabe quantos dias eu não acordei Quantas noites claras eu procurei Último pra sair da folha Um instante Um acorde Pra ver o sol nascer Parou a música e só então dancei Sozinho 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 Sabe quantos dias eu não acordei Quantas noites claras eu procurei Um motivo Um motivo pra sair da folha Um instante Um acorde Pra ver o sol nascer Um ouvido Muito bem Bem rapaziada, Vera Louca Lançando aqui Esse DVD e CD Que foi gravado numa data bem especial pra banda, né, cara? Dez anos de banda Super produção, na realidade Vocês passaram bastante tempo captando imagens também Vindo no DVD tem imagens da passagem de vocês aqui pelo radar Divulgando o show também, né, cara? Como é que foi a gravação desse DVD aí, cara? Cara, a gravação foi a realização de um sonho, né? Dez anos de banda Uma noite de opinião lotada Galera cantando todas as músicas E agora, enfim, já podemos pegar na mão, assim, o DVD, né, cara? Um sonho Pô, é um sonho que se concretiza justamente Quando a gente pensa assim Pô, que várias bandas, ou não só bandas Mas uma galera que vem do interior do Rio Grande do Sul Procura a capital pra se firmar com um trabalho Então quando a gente fala em música A gente não tá falando Cara, vem pra curtir música Cara, vem pra trabalhar Que eu vou assistir vocês E vem uma galera de cada lado do Rio Grande do Sul Vem pra cá e formou a banda Então aí, dez anos depois, o resultado é super bacana, né? Isso aí Já são quatro discos, né, de inéditas E esse é o quinto disco, né? E o DVD Dez anos Onze anos agora, né? Porque no ano passado a gente fez dez anos E agora em 2013 a gente completou onze anos de estrada Pô, e agora voltam aos palcos da Opinião E não só da Opinião Mas também por uma boa parte do Estado aí Mostrando esse trabalho, né, cara? Isso aí, começou já a divulgação Inclusive a gente ficou sabendo que já tá vendendo legal Assim o DVD A gente tá bem feliz Com uma distribuição no Brasil inteiro, sabe? Então, depois que a gente não teve nos outros discos Até é mais uma conquista, eu acho, né? Vai tá em todas as lojas do Brasil, quem quiser Pela divulgadora Radar, que é o nome da nossa distribuidora Pois é, eu vi isso na hora que eu tava lendo Radar Records, olha só, velho Olha aí, ó Estamos juntos Estamos juntos Cara, e essa jogada de internet, como é que funciona, cara? Porque vocês têm tocado bastante pelo Estado Têm conseguido levar o show de vocês Tem um público muito grande Mas o lance da distribuição, talvez, tava meio falha Agora vem uma distribuição mais forte Mas o lance da internet, como é que funciona pra vocês também, cara? Já que é uma banda que tem outro tipo de trabalho Que é um trabalho que, pô, tem que sustentar também em cima de vendas Mas como é que vocês trabalham também com essa ferramenta de internet pra vocês, cara? Olha, a gente A Vera Louca, nesses 10 anos Viu de perto essa mudança, né? Da entrada da internet A divulgação dos discos pela internet Nosso primeiro single Ainda era, pô, tinha que fazer A gente fez a mão, assim, mandou pra todo mundo Já a partir do segundo disco Já tinha esse lance da internet Tu mandava, lançou hoje No mesmo dia, já chega no Brasil inteiro Pela internet, né? Então, é muito bacana E a questão das vendas A gente Sempre foi uma banda independente A gente vende Mais, basicamente, nos shows Mas também teve o lance que a gente liberou Os discos Pra baixar A gente nunca Escondeu isso, assim Pô, a gente quer mais é que a galera cante mesmo Que o pessoal saiba as letras E lote os shows Que é o que tem acontecido Esse DVD vai ser um produto, né? Que pra nós é um dos melhores produtos Que a Vera já teve Além de juntar todas as músicas ali De todos os CDs As melhores É uma mídia que agora Todo mundo tá comprando, né? O CD a galera Baixa, compra, né? Mas baixou um pouco O DVD é esse A gente tá aproveitando esse up Da indústria, né? Nesse sentido Pra botar todos os nossos hits Assim, digamos Se vende mais a imagem hoje em dia Assim, né? Do que Se agrega ao som O cara quer ver Sem contar que a galera também aproveita e se vê Ainda mais no formato desse DVD Que foi muito fã Que tava lá Fazendo questão de estar lá na frente Então a galera vai se ver também E a gente fez questão de deixar Isso aí foi legal que tu falou A gente fez questão de deixar, assim A galera que a gente sempre vê nos shows As imagens que estavam legais A gente botar no DVD Não tirar Às vezes tem aquela coisa De tirar, né? Tipo, deixa a sua banda Ou, sabe? O nosso é o público participativamente mesmo Tanto no visual Do que cantando Quem vê o DVD Vai sentir isso aí Que era uma das coisas Que a gente se preocupava muito Antes de fazer Será que a gente vai conseguir Transmitir o que é o show Da Vera Louca? A sensação E ficou realmente isso aí Até no volume do público Se a gente Falando em show Tem um show na Opinião Essa semana E depois tem mais uns shows Por no interior aí Isso aí Bom, apareceu escrito aí Então a gente vai encerrar Pra encerrar A gente vai rolar Não tem mais uma música, né? Eu ia encerrar o programa daqui, velho Mas não Depois a gente vai Eu ia falar de uma coisa Que eu não vou falar agora Depois eu falo Sobre uma grande parceria de vocês Que também está no DVD Que a gente encerra com a música Que é o Duca Lendecker Mas depois a gente conversa Mais um pouco sobre isso aí Agora a gente faz mais um som aí Foi bom comentar da parceria Que Tanto na gravação Como agora no lançamento A gente conta com a participação Do Veco Marques Tocando banjo Em Maria Lúcia E do Duca Lendecker Também tocando guitarra Em duas músicas Beleza O momento mais aguardado De todos os shows A gente faz agora O bote Eu sempre canto de lá Eles nem me mostram cantando Uma câmara de ti então Tentam me ver gritar Sou como uma pedra Palavras não me tocam E dentro há um vulcão Pronto a estourar Quero estar tranquilo Não, 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 não Aguento mais Minha situação Tanto desolado Sem você do meu lado Parece não ter fim Essa desilusão Quero tomar um rio E agora estou aqui Morrado e louco Morrado e louco E meu coração idiota Ainda chora E eu esperarei Te esperarei pra sempre Baby, até hoje Não, 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 não Quero te solar E ser você do meu lado Parece não ter fim Passar de ser lesão Quero tomar um rio E agora estou aqui Oh, teens e louco E meu coração idiota Ainda chora E eu esperarei Esperarei pra sempre Baby, até hoje eu não sei Você foi embora E eu esperarei Fecha lá no domício E agora estou aqui Canta aí, rapaz E meu coração idiota Ainda chora E eu esperarei Esperarei pra sempre Baby, até hoje eu não sei Por que você foi embora Todo mundo no pneu, então dia 16 de outubro Como são, lá do inverso Muito bem, e pra fechar esse programa especial Com a banda Evera Louca A gente então confere aí mais um trecho Desse DVD gravado no show Que comemorou os 10 anos da banda Gravado ao vivo lá na Opinião A música é Palácio dos Enfeites E tem a participação de um dos grandes Se não, o grande parceiro Da banda, o guitarrista Duca Lendecker Fica curtindo aí E até a próxima edição do Radar Lembrando que o Radar está na íntegra No canal do YouTube da TVE Pra tu ver e rever à vontade Tchau, tchau